O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Todo mundo ligado. Rádio Campinarte, apresenta Dicas e Fatos do Samba. As melhores passadas. Dona Zica, Dona Neuma, motivo de inspiração. Alô Mangueira, mora no meu coração. Dona Zica, Dona Neuma, motivo de inspiração. Alô Mangueira, mora no meu coração. Agora sim, é pra valer. Vem, vem esperança. É Caxias, a novo avó campinha. Dona Zica, Dona Neuma, foi amor da saudade, liberdade e carinho. Orgulho da comunidade. Dona Zica, Dona Neuma, foi amor da saudade, liberdade e carinho. Orgulho da comunidade. Orgulho da comunidade. Morre, morre. Morre, morre. Morre o esperança. Vem exaltar. A estação primeira. Encontrei um grande centro. Dona Zica e Dona Neuma. Aonde? Em 65 de Mangueira. Glória a todas as nossas iluminas. Que deram uma volta por cima. Conquistando com amor. Luz forte na educação, na política e na arte da primeira estação Luz forte na educação, na política e na arte da primeira estação Saudade, que saudade O bóbulo Zaringeus, Mestre Catola, Saturnino e companheiros Luz, cachaça, com floresta inicio E daí? Ali pra frente minha gente, o bicho que eu vi Eu vi o mundo encantado de gopato E este é muito a guia Que lindo! O que é cabra da peste, Brasil com S e a nação nordeste Supercampeã, não é brincadeira Ela é vertigosa Salve a estação primeira Dona Zica, Dona Neuma foi amor da saudade E verdade e carinho Orgulho! Orgulho da comunidade Dona Zica, Dona Neuma foi amor da saudade E verdade e carinho Orgulho da comunidade E hoje, hoje uma esperança Vem exaltar a estação primeira Encontrei um dos livros Mas tem que dar meu mar Em setenta e cinco de pangueiras Glória! Glória! As pessoas, as pessoas iluminam O que é a roda por cima Todo estando com amor O esporte na educação Na política e arte da primeira estação O esporte! O esporte na educação O esporte na arte da primeira estação O esporte na educação Que saudade! Que saudade! O esporte na igreja Mestre e cartola Música sem parar Cada vez mais sucesso! Sou negro, sou raça Que guerreiro da paz Do samba herdeiro Sofrer nunca mais Sou negro, sou raça Que guerreiro da paz Do samba herdeiro Sofrer nunca mais Alô família Esperança Vem! Que é pura graça! Música O rei mandou Botar o povo na história Trazendo o negro pra fazer escravidão Vem! 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 Eu vou com a poeira, eu vou, tem que levantar a poeira Amor, quilombo de salmarem, a paz do união, o libertário É a garçom, nunca eu vou com a poeira Eu vou, tem que levantar a poeira Amor, quilombo de salmarem, a paz do união, o libertário É a garçom, que assim, assim, foi assim que construíram nossa trajetória Todos cantos são de glória, a paz do povo, o ecu Hoje, nem corrente, nem montaça, cento mil de nossa garça Filho do nosso interior Gritos, becos de favelas, as mãos do homem transformou Sou dentro, sou gata, guerreiro da paz O chama herdeiro, sofreu nunca mais Sou dentro, sou gata, guerreiro da paz O chama herdeiro, sofreu nunca mais O que levantou, o que levantou Botar fogo na história Trazendo o negro pra fazer escravidão Filho do navio, os negreiros Hoje é parte da nossa nação Da cana, tiro açúcar, do lamento, mata ação O pato que negro fez, bate forte o coração Da cana, tiro açúcar, do lamento, mata ação O pato que negro fez, bate forte o coração A Rádio Campinarte está apresentando o programa Dicas e Fatos do Samba. A Rádio Campinarte está apresentando o programa Dicas e Fatos do Samba. A Rádio Campinarte está apresentando o programa Dicas e Fatos do Samba. A Rádio Campinarte está apresentando o programa Dicas e Fatos do Samba. A Rádio Campinarte está apresentando o programa Dicas e Fatos do Samba. A Rádio Campinarte está apresentando o programa Dicas e Fatos do Samba. Cantei o programa Dicas e Fatos do Samba. A Rádio Campinarte está apresentando o programa Dicas e Fatos do Samba. Cantei o programa Dicas e Fatos do Samba. O programa Dicas e Fatos do Samba. A Rádio Campinarte está apresentando o programa Dicas e Fatos do Samba. 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 Vamos cair na folia Tia Relia, aberto o cagueiro Salve o cinto brasileiro Olha aqui meu bom menino que não faz xixu na cama Vem de branco a esperança, o cara é quem te ama Olha aqui meu bom menino que não faz xixu na cama Vem de branco a esperança, o cara é quem te ama Vem amor, vem amor Sorrir, alimentar a alegria O cinto chegou Trazendo tradições, amor e fantasia Da China para o mundo inteiro Com arte e beleza sem igual Palhaço tomador, equilibrista Fazendo a festa no meu carnaval Hoje tem marmelada, vem, 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 vem Hoje tem goiabada, vem, 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 vem O palhaço que é, é ladrão de mulher Hoje tem marmelada, vem, 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 vem Hoje tem goiabada, vem, 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 vem O palhaço que é, é ladrão de mulher Vinte e quatro horas do ano Se um dia Eu deixar de desfilar Papai do céu Pela união da ilha Vou chorar Eu gosto assim Lama harmonia Não chora não Sorria A esperança Vem, 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 que é pura raça Eu sou energia e contagia Eu sou o samba Eu sou o sol que brilha Sou a esperança Eu sou a união da ilha Eu sou o quê? Eu sou a energia Que contagia Eu sou o samba Eu sou o sol que brilha Sou a esperança Eu sou a união da ilha Meu razão Azul Me me lembrancou Surgiu do time de futebol Colorindo a passarela Aprendi a caminhar A minha madrinha Ponte dela E já brilhei na praça 11 Antigo reduto do samba Filha do governador Grande celeiro de pambas Didi, o grande poeta da ilha Haroldo, era voz e melodia Fizeram um marco na história Bateram recorde de vitórias Didi, o grande poeta da ilha O grande, o grande Era voz e melodia Fizeram um marco na história Bateram recorde de vitórias E hoje Hoje a águia voa alto Junto com a nova campina Jogar água de cheiro Pro cambote da menina Muito bom, bonito e barato Sempre foi o meu retrato Me envolvendo, colorido pelo sol Em cachoeira, praia, samba e futebol Eu sou o que? Eu sou energia que contagia Eu sou o samba Eu sou o sol que brilha Sou esperança, eu sou união da ilha Eu sou energia que contagia Eu sou o samba Eu sou o sol que brilha Sou esperança, eu sou união da ilha Azul, pretanto Surgiu do time de futebol Colôr indo a passarela Aprendi a caminhar Com a minha madrinha ponta dela Já brilhei na praça 11 Antigo reduto do samba Ilha do governador Grande celeiro de pamba Didi, o grande poeta da ilha Caramba, era voz e melodia Fizeram um marco na história Bateram um recorde de vitórias Didi, o grande poeta da ilha Caramba, caramba Era voz e melodia Fizeram um marco na história Bateram um recorde de vitórias Hoje a águia é boa A Rádio Campinarte apresentou O programa Dicas e Fatos do Samba Fizeram um recorde de vitórias 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 Tchau.